Revisão do FGTS Quanto os advogados cobram para entrar com o processo de revisão do FGTS Nesse vídeo eu vou te explicar como que funciona essa cobrança O julgamento já está marcado para o mês 4 Muitos trabalhadores querendo entrar com essa ação judicial E eu vou te explicar como que funciona a cobrança Para você decidir se vai ou não contratar um advogado Para te ajudar nessa causa Esse é o tema do nosso vídeo de hoje Oi gente, quem fala é Rodrigo, sou advogado Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista Hoje eu vou falar um pouquinho sobre revisão do FGTS Vou explicar um pouquinho como que funciona a cobrança Para você trabalhador que quer entrar com a ação judicial de revisão do FGTS Tenho conversado com alguns colegas sobre esse tema E eu tenho aqui um conteúdo bem bacana, bem interessante Para você trabalhador tomar a sua decisão Se vai ou não contratar um advogado Não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal Sigam lá o Instagram Arroba Rodrigo Galati ADV Semanalmente tem muito conteúdo bacana para você trabalhador Hoje aqui os slides estão de branco Porque eu peguei esse conteúdo de um vídeo que eu fiz antigo E reaproveitei para poder falar sobre esse assunto E também já vai deixando para mim aqui nos comentários Se você deu entrada na revisão do FGTS Ou se você não deu entrada E se você contratou ou não contratou um advogado Para te ajudar com a revisão do FGTS Deixa nos comentários aqui para mim E sem mais conversa, vamos aqui para as informações Gente, vamos lá Começando bem do comecinho Primeiro, aqui gente, a gente joga limpo E eu procuro sempre prezar pela credibilidade da informação Primeiro, eu vou esclarecer que você não é obrigado A contratar um advogado Para entrar com a sua ação de revisão do FGTS Se a sua causa é de até 60 salários mínimos Que hoje está dando cerca de R$ 78 mil Você não é obrigado a contratar um advogado É opcional Se você entrar no juizado Causa de até 60 salários mínimos R$ 78 mil, R$ 120 mil em torno ali Você não é obrigado a contratar advogado Você contrata se você quiser Inclusive, gente, eu tenho um vídeo lá no YouTube Explicando passo a passo para você fazer sem advogado Link do vídeo aqui na descrição e no primeiro comentário Entretanto, você pode contratar um advogado Para entrar com a ação de revisão do FGTS? Perfeitamente pode A gente sabe que tem ali os trâmites do processo Muita gente é leiga Às vezes não tem conhecimento de informática Não tem conhecimento do juridiquês E quer ali contratar um profissional Perfeitamente Você não tem dor de cabeça com nada Só mandar documentação para ele Ele vai fazer o trabalho dele ali Até por ter ali a prática do dia a dia Tudo vai ser mais tranquilo para o advogado Tudo é mais tranquilo para o advogado Do que a própria pessoa fazer Rodrigo, mas aí eu quero contratar um advogado Como que funciona? Como que os advogados cobram os honorários Para entrar com a revisão do FGTS? Eu tenho conversado com colegas, gente E normalmente o que os advogados têm feito É fixar um valor em contrato Para entrar com a revisão do FGTS E mais um percentual Caso o processo dê certo Calma que eu vou te explicar Para você entender como é que funciona isso na prática Normalmente, gente Os valores variam de profissional para profissional Então pode ser que você encontre um profissional Que cobre um valor E outro que cobre outro valor Normalmente o bom e barato Não andam juntos na advocacia Geralmente, gente Os advogados cobram um valor Para dar de entrada E mais um percentual Caso o processo dê certo Explica para mim, Rodrigo O profissional vale e cobra Um valor para poder entrar Com a ação de revisão do FGTS Qual o valor, Rodrigo? Tem profissional que cobra 250 Tem profissional que cobra 500 Tem profissional que cobra 1.302 Que é o valor atual do salário mínimo E por aí vai Cada profissional vai ter um valor ali Que ele vai cobrar Para entrar com a ação de revisão do FGTS Lembrando que vai variar de cada profissional Normalmente Tem ali a cobrança Para poder entrar com a ação judicial E além dessa cobrança Os profissionais têm fixado Um valor Caso o processo dê certo Um percentual, na verdade Caso o processo dê certo Qual o percentual, Rodrigo? 20%, 25%, 30% E por aí vai Vai depender muito da negociação Que você vai fazer Com o seu profissional As partes Podem, inclusive Fixar perfeitamente Um valor Ou um percentual Diferente do que está aqui Pode perfeitamente fixar Isso aqui é apenas Alguma sugestão De que alguns colegas Estão fazendo ali Na hora de cobrar Esses honorários Rodrigo Como que você faz? Eu, gente Atuo aqui em todo o Brasil E os processos de revisão Que eu tenho pego Eu cobro um valor inicial Para dar entrada no processo E mais um percentual Então, hoje Eu faço desse jeito Essa é a minha Forma de cobrar Esse tipo de processo Esse tipo De ação judicial Rodrigo Mas no meu caso Eu não tenho valor Para dar de entrada Eu quero apenas fixar Um percentual Caso o processo dê certo Posso negociar Assim com o meu advogado? Perfeitamente, gente Se o advogado Aceitar os termos Da sua negociação Perfeitamente Você pode fazer com ele Eu não faço assim Porque dá um pouco De trabalho Fazer a revisão Da FGTS A gente demora ali Alguns dias Para poder montar Todo o processo Hoje aqui o escritório Cada vez mais A gente tem uma demanda Crescendo Principalmente agora Que foi marcado O julgamento Para revisão Da FGTS A gente está recebendo Muito processo Muita gente procurando A gente para poder Dar entrada nesse processo Então, hoje Até mesmo porque Eu tenho funcionários Para poder pagar Hoje eu não consigo Mais fazer desse jeito A gente cobra Um valor inicial E também Um percentual Mas Se você encontrar Um profissional Que cobre apenas Se o processo der certo Perfeitamente Você pode contratar ele Rodrigo Mas se caso Eu fixar ali Apenas um percentual Se der certo E eu não receber Nada desse processo 30% de zero É zero Tá Então se você fixar ali O advogado Ele vai ter ali O risco Por que? Porque se eventualmente A decisão do STF For contra os trabalhadores Ele não vai receber nada Então aí Quem corre o risco Disso daí É o advogado Por isso que eu também Por existir essa possibilidade Eu também cobro ali Um valor inicial Rodrigo Mas a probabilidade De dar certo É maior do que dar errado? A probabilidade De dar certo É maior Não estou afirmando Aqui que vai dar certo Ou que vai dar errado Tá Não tem como cravar Tudo vai depender do STF Mas Se o Supremo Seguir os seus próprios Critérios Em julgamentos anteriores Tem tudo pra derrubar a TR Lembrando gente Que nesse caso Vocês podem ver Às vezes o profissional Trabalha ali No seu processo Fez tudo certinho Mas aí veio o Supremo Tribunal Federal E não reconheceu A revisão da FGTS A culpa é do profissional? Muito pelo contrário Advocacia é atividade de meio Não é atividade de fim Nesse caso A culpa não é do advogado É do STF Que não reconheceu Então gente Nesse caso A gente tem que sempre Prestar atenção Porque nem sempre A culpa é do advogado E pra fechar Rodrigo Vai depender do STF O julgamento Estamos acompanhando Quem for inscrito aqui Do canal Vai saber tudo Sobre a revisão Do FGTS Dúvidas Questões Deixa nos comentários Espero que tenham gostado Um abraço Tchau, tchau 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 Tchau